Olá, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Acupuntura. E hoje eu vou gravar um vídeo sobre o chá azul da flor azul. Esse chá é de uma flor chamada clitória, né? E eu descobri ele quando eu fui comprar um combuchá de lavanda, que era roxinho. Eu falei assim, nossa, que interessante, um combuchá roxo de lavanda? E aí estavam todos os ingredientes, clitória, lavanda e menta. Aí eu falei, putz, como é que, né? De repente, será que lavanda que deixa roxo? Eu fiquei pensando e eu fui ler que o que deixava roxo era a flor azul, né? Que fazia um chá azul e o pH mudando do combuchá, fazia o chá pro roxo. Aí eu pensei, nossa, eu tô uma alquimia das cores nos chás. E como eu já tenho feito chá de hibisco, então eu resolvi fazer o vídeo. Encomendei na internet, porque essa flor não é fácil de encontrar pra fazer chá. Encomendei na internet numa loja chamada Fada Azul. E resolvi fazer os chás pra mostrar pra vocês a alquimia das cores com chás. Chás coloridos. E o legal é que a gente pode usar eles pra poder fazer bolo, fazer comida, fazer doces. São bebidas, são corantes naturais. Então você consegue fazer várias comidas coloridas. É bom pra criança. É bem interessante, assim, pra deixar suas comidas diferentes. E antes que eu esqueça, né? Vamos, se vocês puderem curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vou mostrar agora aqui a caixinha com o chá que chegou. Chegou assim nessa caixinha, né? Eu vou abrir agora. Como diz aqui o informativo, cola naturalmente, alimentos e bebidas. Tem várias aplicações culinárias. É rica em flavonoides, antocianinas e antioxidantes. Flor da... Quem quiser comprar, tem essa loja. Eu comprei essa daqui. Imagina a natureza, o que é o que é das suas mãos. Achei muito legal, porque... Essa pegada mágica, mística, né? Como que a natureza é interessante. Aqui são o pacotinho. Comprei 18 gramas, eu acho que foi isso, né? E é legal que ele tem esse ziplock aqui, né? Pra gente poder abrir. E pelo que eu li, cada florzinha rende 100ml. Então eu vou usar duas flores pra 200ml, mais ou menos, do copo. Pras outras cores eu tô usando o chá de hibisco, dessa marca aqui, que eu comprei numa lojinha, natural. E pro chá de camomila, pra fazer o amarelo, eu tô usando esse aqui da Leão mesmo. Enquanto ela tá fervendo, eu tô aqui tão animada pra testar esse chazinho aqui. Vamos ver como é que é, né? Tô com medo. Chá azul, bebê do azul, muito diferente, né? E animada pra testar as coisas coloridas. Aqui eu vou mostrar a florzinha, como é que ela é. Ops, caiu aqui. Né? Ela tá desidratada, ela azulzinha. Eu coloquei um pouco mais, eu coloquei 4 flores de hibisco, um só de camomila. Porque eu quero concentrar mais a cor, porque eu vou fazer as diluições depois. Água fervendo. Então, já podemos preparar o chá. Ah, vou colocar aqui pra vocês verem o processo. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui. Ficou exatamente azul, o céu vermelho de biscox e o amarelinho de camomila. Olha que incrível, gente. Vou botar essa aqui, não sei se vai fazer muita diferença para vocês verem a cor com um fundo branco. Olha que incrível que fica a cor azul do chá, ele vai ficar até acho que mais escuro. É impressionante. Bom, feito, como está aqui, as cores bem fortes, como vocês podem ver, esse aqui é da... Você vê que interessante, a flor da fada azul ela boia, que é a clitória, né? O biscox desce e esse aqui os saquinhos ficam aqui mesmo, intermediários. Os saquinhos ficam mais fraquinhos dos tons, cada vez fica mais azul, olha só. Como é que o tom é bem azul mesmo, olha que interessante, gente. Vamos começar agora a alquimia, né? Um pouquinho do azul. Um pouquinho do vermelho. Vou botar mais do vermelho, vou botar mais do azul. Agora sim, ficou um roxinho, né? Agora vou distribuir aqui mais um pouquinho. Fizemos um verde aqui. Acho que esse vermelho ficou muito forte, por isso ele está atingindo mais, olha. Vamos ver agora a sequência. Que maneiro, gente. Deixa eu começar aqui. Bem roxo. Azul. Roxo. Azul. Azul. Verde. Amarelo. Não sei se isso aqui é daqui já. O vermelho. O vermelho. Olha que coisa mais incrível. Realmente. Mas dá para fazer um bolo de arco-íris já. Dependendo da concentração, vocês veem que eu fiz assim de olho, né? Mas aí se você fizer a concentração mais certinho, vocês conseguem pegar as cores. Olha só a cor que está esse. Ficou realmente bem roxo. Violeta. O azul continuou azul anil. O verde vocês percebem que é um tom de verde aqui. Amarelo, laranja e vermelho. Olha que incrível. É. É. Extra detalhes de cada cor. Um flash. Olha só, o azul, o verde, o amarelo, o aranjo e o vermelho. E o outro álbum. E o outro álbum. E o outro álbum. E o que mais interessa é essa, que é a cor mais difícil a gente conseguir mesmo. Então a gente deixa como sugestão, se você quer fazer uma gelatina, você pode fazer uma gelatina colorida, fazendo várias camadas de cores diferentes. São flores, eles falaram lá no site que eles combinam, então não tem problema de combinar essas flores. Aparentemente sim, né? Você pode fazer bolo, bebidas, misturar com água de gás, fazer um tipo de refrigerante. E aí eu vou provar como é que é o chá também, né? Muito legal. Agora vou bebendo o chá, né? Não é amargo, tem um gosto leve de... como se fosse um gosto mais pra planta, né? Tem gosto de planta verde. É bem... bem suave. Eu adoçaria com alguma coisa pra fazer uma bebida gelada, provavelmente. Vou fazer aqui só a musculpática que eu não botei, que é com limão. Olha só! Olha só, gente! Fica roxinho. Ah, meu pé, cara! Que porra é essa? A magia do chá ficando roxinho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham ficado tão animados quanto eu, que realmente fiquei super animada com essas chás coloridas. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem o sininho de notificações. Esse foi um vídeo diferente, né? De uma curiosidade científica e culinária. Espero trazer outros vídeos de coisas interessantes pra vocês. Se vocês tiveram sugestões, postem aqui nos comentários que eu tentarei trazer pra vocês. Alquimia dos Chás. Alquimia dos Chás. Tchau.